Fala galera, aqui é o Felipe, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre esse jogo de carro 3D na Godot e hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu vou colocar um som no carro pro jogo ficar mais legal, porque por enquanto ele tá muito morto, né? Então vamos lá, deixa o like no vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal se por acaso você não for inscrito e vamos aqui pro vídeo. Como eu disse, nos últimos dois vídeos, esse projeto tá disponível lá no meu Patreon você pode baixar totalmente de graça, é só assinar a newsletter do meu canal e baixar o projeto pra vocês terem aqui a base. Eu vou atualizar com esse arquivo de hoje, que vai incluir isso daqui, ó esse carengine.wave, esse som que eu fiz aqui, demorei um pouco esse aqui é o som, e eu coloquei ele em loop então eu vou deletar ele aqui, e eu vou arrastar ele pra cá então eu fiz do zero aqui pra vocês, né? Pra vocês não terem nenhuma dúvida e aí quando você importa, você tem que entrar aqui na barra do import tá? Eu tô aqui na minha cena do carro não importa a cena que você tá, na verdade aí você vem no import, clica em cima aqui, ó no file system e tem que vir aqui, ó, no loop mode e coloca forward e dá um reimport porque aí a gente vai colocar a informação que vai ter loop nesse som pra gente poder entrar nele aqui, ó e apertar play e ele rodar em loop ficar aí pra sempre rodando eu peguei esse arquivo na internet de graça não sei de quem que fez mas eu tive que mudar ele pro loop ficar perfeito e vamos aqui pro nosso som, tá? esse aqui é o nó do meu carro vou criar um novo nó em cima do nó pai aqui do nosso carro que chama player audio stream player 3D esse aqui, ó eu dei o nome pra ele e ele espera aqui um stream, tá? esse stream vai ser aqui o meu .wav um arquivo de áudio pode ser .mp3 também e aí você vai ter a opção aqui de fazer o seguinte colocar explain aí ele vai tocar em loop e o que a gente vai usar no vídeo de hoje a gente vai mudar isso aqui, ó o pitch scale eu vou usar um valor de meio que é esse aqui, ó no mínimo como se o carro tivesse parado e aí eu vou até, sei lá 1.9 1.7 mais ou menos que é como se o carro tivesse indo muito rápido tudo isso por código deixa aqui, ó do jeito que veio não coloca explain não mexe no pitch scale dá um save aí você vem no script do seu carro faz o que? uma on ready var pro meu audio stream player 3D tá aqui e aí você vai fazer o que? na função de process cria uma função nova aqui, ó chama handle sound ou seja, é uma função que vai tomar conta de tudo que tem a ver com o som então eu vou fazer essa função aqui e aí eu vou aqui, ó descomentar e vou explicar pra vocês como que eu cheguei nesses valores bom, e aí pra mudar o pitch scale nós vamos mudar baseado na linear velocity.length que é a velocidade real do nosso carro em relação a posição global dentro do jogo e aí o que eu fiz? eu peguei o jogo rodei ele e fiquei printando em tempo real né, pra ver mais ou menos até onde chega esse valor e aí eu fui no meu carro fui bem rápido até o limite de velocidade de acordo com o meu script e eu vi que ele chega mais ou menos no 52 então eu vou pegar essa velocidade e dividir por 52 esse valor aqui é de 0 a 1 tá eu fiz uma regra de 3 simples na minha cabeça baseado na experimentação e como o valor mínimo que eu quero do pitch scale é 0.5 eu coloquei aqui no final 0.5 então esse aqui é o novo valor que eu quero e aí simples é só fazer sound que é a minha variável aqui que é esse meu nó 0.7 pitch scale esse novo valor tá esse valor aqui como eu disse vai ser mínimo meio e no máximo 1.6 1.7 e aí o que mais que eu vou fazer? e aí você vem aqui no ready coloca o sound ponto play e aí ele vai tocar também importante e aí eu vou abrir o nosso projeto e aí ele já começa com o som de carro e assim que eu acelero ele vai aumentando o pitch scale e vai dando uma sensação que o carro tá andando mais rápido tá então vou encerrar o vídeo por aqui deixa aquele like comenta aí o que vocês querem a mais nesse jogo entra lá no meu Patreon baixo projeto que vai ficar bem legal e se liga no canal pra mais vídeos como esse muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e aí Obrigado.